Agora, se a Rúca Trabalhador Timorua, no Serviço de Nova Zelândia. Embaixadora Timor-Leste da Nova Zelândia e Terça Né, Encontro o Cef Governo Caira Lassanana Guzmão pode discutir com o Programa Prioridade Sira Né B que se estabelece o tempo para o governo Timor-Leste da Nova Zelândia. No Programa Hira Né, digitalização do setor público no Rúca Trabalhador Sira da Serviço de Nova Zelândia. Afonso Romuto, diplomata Né, explica que o processo de discussão termina e se celebra o acordo entre o Timor-Leste e a Nova Zelândia onde o Rúca Timorua Sira da Serviço e a Nação Refere. Hoje, a Rúca Trabalhador Sira é um sistema de digitalização muito importante, também estabelecer a eficiência e eficaz para o servidor público no BMK. E, ao mesmo tempo, a atividade Sira Né B e Mk e a relevância para os trabalhadores Sira Né B e Mk prepara a Tama Nova Zelândia para o governo Timor-Leste para o Rúca Trabalhadores. Por isso, eu não me engano. Neste momento, eu sou o secretário de Estado de formação profissional, eu sou o ministro da Educação e eu sou o ministro da Sira Celo que eu sou o ministro da Sira Né B e Mk e a confirmação. Eu sou o preliminar que eu sou o Sira Né B e Mk e a Sira Né B e Mk e a Sira Né B e Mk eu sou o Sira Né B e Mk tem dados, porque o acordo é o acordo, é o acordo, o Sira Preparaduni, o sistema Sira, o exame que está a Tama Nova Zelândia, então o Sira Né B e Mk A gente vai fazer a preparação para o governo Nova Zelândia e preparar o esboço e a estrutura de acordo com o Brasil. A gente vai aprender a aprender os trabalhadores que estão fazendo com o Brasil. A gente vai aprender a aprender os trabalhadores que estão fazendo com o Brasil.